Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui fazer um tour da minha casa pra vocês, espero que vocês gostem, contar um pouquinho do nosso cantinho. Eu moro num apartamento bem antigo, aqueles apartamentos assim ó, que é tudo, você percebe que é antigo. E esse apartamento ele tem mais de 40 anos, ele é um apartamento da minha cliente, da época da drenagem linfática. E aí eu quero compartilhar com vocês, na verdade, o tamanho dele, por que a gente gosta tanto de viver aqui, mas na verdade muito em breve nós teremos o nosso apartamento. Então eu já fico preocupada com relação ao Enzo, porque aqui o Enzo tem bastante mobilidade, ele corre, enfim, a gente é bem feliz nesse apartamento, tá? Eu quero poder compartilhar com vocês que aqui é o nosso cantinho, aqui é onde as pessoas vira e mexe gostam de vir, amigos, enfim, pessoas queridas. A gente não tem muita coisa, mas enfim, as pessoas gostam de estar aqui e isso me faz bastante feliz, tá bom? Eu vou virar pra vocês terem uma ideia, eu tô na porta, tá? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da sala. Bom, então eu tô na porta de entrada, aqui nós temos uma estante com os livros, com as coisas todas que, coisas de quem gosta de escrever, de quem gosta de ler. Aqui é a nossa janela, com os brinquedinhos do Enzo. Aqui é a nossa mesa, onde tudo acontece, ela tá até meia sujinha ali a cadeira, porque toda hora tá fazendo maquiagem, então suja bastante. Aqui as nossas roupas pra passar, de quinta-feira temos uma moça que nos ajuda, na verdade, praticamente me criou, trabalha comigo com a minha mãe há muito tempo. E ó, se eu vier pra ponta, a gente, vocês conseguem ter uma noção da sala, tá? Aqui é um ambiente que nós criamos pra gravar, mas aqui é um apartamento que não tem muita luz, então eu sofro um pouquinho com isso, precisa de bastante equipamento de luz e eu vou começar a investir um pouco mais nisso agora. Tá? Então, uma sala bem ampla mesmo, eu vou vir aqui pra ponta, pra vocês conseguirem ter noção, olha só, bem grande mesmo. Bom, aí a gente passa pro banheiro, deixa eu ver aqui pra vocês, a gente passa pro banheiro, um banheirinho bem simples também, banheirinho de quem tem criança, Tchururu, tô gravando do tablet, algumas coisinhas que a gente tem, tá? Um banheirinho bem simples, eu tô no corredor, aí eu vou mostrar pra vocês a cozinha, a cozinha também é bem grande, gente, que é a cozinha, olha só. Quando nós mudamos pra cá, qual era o nosso objetivo? Era gastar o menos possível, pra variar, era gastar o menos possível, então nós conseguimos esse apartamento com tudo pronto, na verdade nós só trouxemos a geladeira que nós ganhamos, fogão, mas na verdade, em termos de armário, ele já, ele já veio, uma loucinha na pia, aqui a área de serviço, umas roupinhas lá pra lavar, também com armários embutidos, ó, com todos os armários embutidos, tá? Eu tô aqui na sacada agora, na área de serviço, ó, e aí dá pra vocês terem uma noção da cozinha. Olha só, a gente gosta muito de viver aqui, é bem legal, olha o que que é ter um marido sushi man, ó, litros de não sei o que lá, de vinagre, então essa aqui é a nossa cozinha, vocês já viram a panela do Japão? De Gohan? Essa é a panela de Gohan, olha que bonitinha. Então, às vezes, a gente nem faz quase arroz mais de panela, porque tem a panela de Gohan, né, então facilita. Vamos lá pro quarto do Enzo, aqui o que acontece, nós tivemos um problema de infiltração com o morador de cima, hoje não mais, mas nós tivemos um problema de infiltração, então tivemos problema com a porta, esse aqui é o quartinho do Enzo, ó, bem simples também, mas nós adoramos, olha só, gente, as coisas não vai tendo onde colocar, né, aquela porta que tá ali, ó, no cantinho, é a porta que nós tiramos, que era aqui, que era aquelas portas de correr, então, ó, a cama do Dito, mas é gostosinho. Então esse aqui é o quartão do Enzo, Enzo de Souza e Ama, gosta bastante de música, ele, o pai dele, enfim. E aí, ó, a gente chega no meu quarto, tá? Só pra vocês terem uma ideia, ó, opa, ele é enorme, bem grande mesmo, tá? Por que que a cama está lá encostada na parede? Porque o Enzo começou a vir bastante pra nossa cama, então o que aconteceu foi que a gente acabou trazendo ele pra cá e com medo que ele caísse, nós encostamos a parede na cama, tá? Aqui fica um varal, aqui um rackzinho, bola de filho. Esse armário também, ó, já veio, no apartamento ele já tinha, já existia, então nós não gastamos com nada. E por que que a parede tá assim, ó, toda escura? Porque nós sofremos um mini acidente aqui, por conta de uma vela ligada, tá? Ó, olha o que aconteceu com o móvel. Nós sofremos um mini acidente e, na verdade, pegou fogo, tanto que o Enzo acordou com o nariz cheio de cinza e nós também. Enfim, foi bem, bem punk. Mas esse aqui é o nosso quarto e ainda tem vestígios desse mini acidente, que é o nosso quarto. Bem grande, ó, tá vendo? Cabe bastante gente, quando a galera vem aqui pra dormir, cabe bastante gente, ó, cabe aqui, joga os colchão aqui e tá tudo certo. Gente, espero que vocês tenham gostado. E que vocês saibam que eu mostrei tudo isso aqui pra vocês com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!